Música Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Continua bem, que a gente vai ser feliz É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora Tchim, pum, bilhinho, bilhinho Hoje vai ser uma festa Tô em Guaraná, muito bom